um abençoado hoje uma ótima pescaria muito peixe muita pescaria pela graça de deus com o velho barco todo cheio peixe congelado ali em padalona com o vestouro porrado de peixe e temos ainda acabando a isca para viajar 220 canalado de peixe não me faz a memória hoje é dia 7 dia 6 dia 7 né 7 de janeiro obrigado meu deus obrigado senhor por essa maravilhosa pescaria muito obrigado meu deus glória a Deus rapaziada dá um glória a Deus 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 Estamos aqui em Ambardão Dois dias de viagem Ok, beleza, um abraço Vamos viajar com Deus Continuemos com Deus